No território que simboliza a segregação racial na África do Sul, um sábado marcante. Estamos no Soweto, um local apenas para negros que eram marginalizados pelo governo do país até 1994. Daqui do alto a gente tem uma ideia da imensidão do Soweto. Hoje vivem aqui mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Na maioria, uma população sofrida e que enfrenta enormes desafios, mesmo tantos anos depois do fim do regime do Apartheid. E é aqui, em meio ao povo do Soweto, que o bispo Edir Macedo se tornou um homem respeitado e, acima de tudo, admirado. Ele sempre nos encorajou, diz essa mulher. Os conflitos sociais ainda eram intensos no começo da década de 90, quando o bispo Edir Macedo decidiu transmitir a fé nas ruas do Soweto. Esse morador diz que aprendeu lições que antes eram escondidas. A construção imponente, erguida em 2007, hoje virou cinema para a estreia de Nada a Perder 2. Mais de 8 mil pessoas lotaram o local. E em pouco tempo, a celebração começou. Faltando poucos minutos para o início da exibição do filme Nada a Perder 2, esse é o clima entre os moradores do Soweto. Uma festa impressionante, homens e mulheres de diferentes tribos, diferentes culturas, unidos para acompanhar a trajetória do bispo Edir Macedo. Petrônio Gontijo, o ator que interpreta o bispo na superprodução, foi recebido com muito carinho. Seguindo a tradição, as mulheres abriram caminho para ele. É um momento muito simbólico, muito emocionante, poder estar contando essa história, que é de adversidade, que é de coragem, que é de fé. E ver isso repercutindo nessas pessoas é uma coisa indescritível. Assim como o bispo Macedo foi injustiçado, foi desprezado, foi preso, foi rejeitado por tudo e por todos, é exatamente o que aconteceu com eles aqui no Soweto. Durante toda a exibição, olhares atentos à tela. Nada a Perder 2 mostra momentos marcantes da trajetória de Edir Macedo. Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele acha o quê? Pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? E por aqui a expectativa era ainda maior, com as cenas gravadas no Soweto. Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também eles só alcançam os repovinhos mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. Um orgulho para o povo. Nós somos como ele, perseguidos. Tentam nos colocar para baixo, mas somos corajosos, diz essa senhora. Para a jovem, o importante é acreditar sempre que houver desafios. Saio daqui diferente, diz ela. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Precisamos estar preparados para tudo, né? Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. A história serve de inspiração para todos, conclui esse outro morador do Soweto. E deixa a lição de que é possível superar os problemas. Cheguei onde eu estou pela minha fé. E é ela que vai continuar a aliviar.